Então, vamos falar agora sobre o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo serve como para demonstrar o que as pessoas do discurso estão falando, para oriender que os pronomes demonstrativos, nós temos esse, essa, isso, nós temos este, esta, isso, e os plurais, e o aquele, aquela, e aquilo. E aí, gente, o que acontece? Quando eu falo para vocês que os pronomes demonstrativos servem para demonstrar, eu preciso saber que relação eu estou fazendo. E é por isso que eu tenho relação de tempo, eu tenho relação de lugar, ou seja, espaço, e eu tenho relação de localização no texto. Isso é muito importante para vocês compreenderem. Então, vocês compreenderem essa tabelinha, vocês vão ir muito bem na avaliação. Quando eu uso esse, essa, ou isso, em relação ao tempo, eu vou estar me referindo ao passado, ou ao futuro próximo. Sempre próximo. Ó, essa semana passada. Eu estou me referindo à semana que acabou de passar. ou essa semana que vem, a semana que vem próximo. Então, quando eu estiver me referindo a esse, essa, ou isso, eu estou me referindo ao passado, ou ao futuro próximo. Isso tem no material de vocês. Certo? Quando eu estiver me referindo a este, ou essa, ou isso, eu estou me referindo ao presente. Ou seja, se eu estiver me referindo a este ano, eu estou falando 2019, este ano. Se eu estiver me referindo a 2018, este ano. 2019, este ano. Esta semana. Estas semanas que nós temos. A prova de língua portuguesa será nesta semana. Porque vai ser nesta semana. Vai ser amanhã, nesta semana. Ok? Nesta semana. Se eu me falarem assim, ó, nesta semana, eu marquei a prova. Também tem que dar uma semana passado, próximo. Beleza? Então, ó, este, ou essa, ou isso, é o passado, ou futuro, próximo. Este, esta, ou isso, é o presente. E aquele, aquel, ou aquilo, eu estou me referindo a um passado distante. Eu estou me referindo a um passado distante. Naquele dia, naquela semana, Aquela semana, alguma coisa passado. Um passado distante. Em relação ao lugar, em relação ao lugar, vai ser da seguinte forma. Este, esta, ou isso, é perto de com quem se fala. Certo? É perto de com quem se fala. Então, se eu estiver me referindo a alguém, e existe algo que está com essa pessoa, eu vou usar essa bolsinha, esse lápis. Por quê? Não está perto de mim, está perto de com quem eu estou falando. Ok? Então, esse, essa, ou isso, é perto de com quem eu falo. Já o este, esta, ou isso, é perto de quem fala. Certo? É perto de quem fala. Esta caneta, este pincel, está comigo, eu estou falando, está perto de mim. Ok? E aquele, aquela, ou aquilo, é longe das pessoas dispostas. Longe das pessoas no que é disposto. Ok? Ou seja, é tanto longe de com quem eu falo e de quem eu falo. Aquela bolsinha, aquela escola, aquele restaurante, não está perto de nenhum de nós dois, nem de mim e nem de com quem eu estou falando. Ok? E a localização no texto, ou seja, quando eu utilizo a localização no texto, vai ser o seguinte, quando eu usar esse, essa, ou isso, a informação foi dada. A informação foi dada. serada. E quando eu uso este, esta, ou isto, a informação serada. A informação serada. Ok? Informação foi dada, a informação serada. Exemplo, se eu falo, os alunos jogam lixo no chão. Isso é algo preocupante. Por que que eu usei isso? Porque eu já dei a informação, eu já falei o que que é preocupante. O que é preocupante eu faço com os alunos jogarem lixo no chão. Então, se eu falassem assim, não passei muito bem esta noite, isso me fez faltar aula. Percebam que eu já disse o que me fez faltar aula. Para eu não repetir, eu vou usar o isso, porque a informação foi dada. Agora, quando eu falo bem assim, isto me fez faltar aula. O fato de eu passar uma aula à noite. Isto. Só digo isto, não falte em aula amanhã. Só digo isso, eu já disse o que eu vou dizer? Não. Então, só digo isto, a informação ainda será dada. Este S ou isso, a informação já foi dada. Este S ou isso, a informação será dada. Então, recapitulando aqui, este S ou isso, no tempo, eu vou usar no passado ou no futuro próximo. Este esta ou isso, eu vou usar no presente. Neste ano, nesta semana, neste dia, então, estou usando o de hoje. Aquele, aquela ou aquilo, vai ser um passado distante. No lugar, no espaço, eu quero me referenciar, eu quero demonstrar alguma coisa. Eu vou demonstrar com esse, com essa ou com isso, quando é perto de com quem se fala. Eu vou demonstrar este, esta ou isso, quando é perto de quem fala. E eu vou demonstrar aquele, aquela ou aquilo, quando é longe dessas duas pessoas. Beleza? Então, estudem esse quadrinho aqui, tentem localizar isso no texto através de exercícios, para vocês conseguirem compreender a localização correta dos pronomes demonstrativo. Ok?